A Matilde Rosa Araújo é uma personalidade ímpar no panorama da nossa literatura infantil e disponível, uma grande autora, uma grande poetisa e nós sabemos o papel determinante que ela teve no desenvolvimento da forma como a leitura passou a ser encarada nas nossas escolas, nas famílias, na forma como as crianças abordaram mais profundamente aquilo que a poesia dirigida às crianças lhes pode abrir como perspectivas e, para além disso, sabemos como ela era uma pessoa extraordinária, uma humanidade que, acima de tudo aquilo que se pode imaginar, que é possível, uma solidariedade entre colegas de escrita, que eu próprio fui perversiária, foi a primeira pessoa que me mandou um cartão, minha Ana Maria Batalhães, quando nós publicámos o nosso primeiro livro. É inesquecível ter uma grande autora como a Matilde Rosa Araújo a dirigir-se a duas pessoas que ninguém conhecia, só porque tinham entrado num grupo em que ela era grande estrela, mas sempre uma grande estrela que adivinha na sua luminosidade todos aqueles que queriam, de alguma forma, entrar naquele símbolo. Portanto, é com emoção que me associo a esta homenagem que aqui o Plano Nacional de Leitura presta a esta grande autora. Era uma vez, uma fada envertecida de grossura, pedagoga de exceção, pronta a guiar os alunos dos insondáveis trilhos da felicidade. Crítica literária, benevolente, mas lúcida e criteriosa. escritora comprometida com os direitos da criança, liderada desde a sua fundação ao Comitê Português da Unicef e ao Instituto de Apoio à Criança. Grande poeta e contista, que sempre soube extrair do íntimo das coisas e das pessoas a poalha de beleza que permanece invisível para o comum dos mentais. Premiada com alguns dos mais prestigiosos galardões para lírios destinados ao público infantil. Quando, na casa que era sua, a Sociedade Portuguesa de Autores, lhe foi atribuído o Prémio Conservação de Carreira, com aquele sorriso ímpar e voz suave. Matilde agradeceu. Comovida, lembrou amigos, lembrou os direitos da criança, lembrou a educação, que deverá sempre ser poética, pois o futuro não merece a derrota. Era uma vez, Matilde, Rosa, Araújo. O humanismo, a solidariedade, a inteligência do coração que sempre pautaram a sua vida e informaram a sua vasta obra, fazem de Matilde um exemplo ético e estético, uma referência para aqueles que acreditam que ser criança é uma promessa e que todo o adulto tem o dever de não infantilizar a criança. Matilde, devolve-nos a nossa própria infância, através da magia encantatória de uma voz única, envolvente, depurada. Habituada na faculdade a mestres que não só não eram distantes, como estabeleciam com os alunos, no dizer da própria, uma atividade profunda e inteligente, contactou ainda com colegas e amigos que lhe ficaram para a vida e que partilhavam com Matilde uma esperança que nem as limitações do Estado novo coartavam. Nos inúmeros encontros com as crianças das escolas deste país, nunca deixou de escutar, atenta e envelhecida, as questões dos seus pequenos leitores, respondendo-lhes sempre com a verdade que se impõe aos grandes. Com elas e por elas também, conservou intacta a sua capacidade de renovação imaginável, o seu fino e acutilante amor, a sua ternura imensa. Com as crianças, também Matilde descobriu caminhos desde muito cedo. E a propósito dessas descobertas, até se sabe as reflexões, diz Matilde. Os alunos, muitas vezes, julgavam que os escritores tinham todos morrido. E quando começámos a aparecer por lá, mostrámos afinal que não éramos o clube dos poetas-mortes. E hoje, o encontro é tão feliz. Esses encontros, troco sempre um quinhão de felicidade, que os alunos generosamente me entregam na fraternidade do ler, do seu ler. Uma felicidade que me ensina tanto, assim eu possa continuar a aprender. Sempre disposta a receber as lições que estas visitas lhe disponibilizavam, respeitada e admirada por discípulos e docentes, teve, em todas as circunstâncias, a generosidade de nunca recusar convites, nem mesmo quando a dobitada saúde aconselhava que o fizesse. A sua capacidade de entrega sem limites, assim o exige. Matilda encontra, nestas deambulações, bibliotecas atuantes, professores maravilhosos, que continuam a querer fazer progredir os alunos com inteligência e amor. A paixão da infância levou Matilda a construir alguns dos mais belos livros que as crianças do século XX tiveram o privilégio de ler e de ouvir ler. O livro da Tila, agora reeditado. O palhaço verde, o sol e o lindos pés frios, o passarinho de maio, as fadas verdes, segredos e brinquedos. E nunca parou de transpor para o papel essa essência de ternura que a caracterizava. Anjos de pijama, a saquinha da flor, a boneca palmira, o lucilino e a antenor foram os títulos que se seguiram. Inéditos ainda, ficaram Florinda e o Pai Natal e a árvore grande. Hoje, Matilda está longe pela presença física, mas o deslumbramento da sua voz faz-nos companhia. Era uma vez... Boa tarde, meus amigos, a todos. Estou muito contente por estar aqui convosco. Venho aqui conversar com toda a alegria e peço-vos que me façam as perguntas que quiserem fazer. Posso saber responder? Posso não saber? Farei o possível por responder o melhor que souber e puder. E agradeço aos vossos colegas que mandaram estas flores com tanto carinho, que dizem... Não estando aqui, também não estivemos ausentes. Que também os sinto presentes. Digam-nos com um abraço. Muito amigo, sim. Gosta da pessoa que é? Ai, meu amor, isso é muito difícil de responder. Se eu gosto... Gosto... Há dias que não gosto mesmo de nada. No entanto, há uma certeza. É que vivi com verdade. Quis dar o que podia dar, mas sei que não dei à vida muito do que devia dar. Por isso, gosto e não gosto. Mas tenho uma certeza. É que vivi com autenticidade e a vida já vai longa, não é? Sim. Houve alguma coisa na sua infância que fez com que seguisse a carreira de escritora? Eu juro que há na infância de toda a gente causas que determinam depois o que acontece na nossa vida. Na minha infância, eu gostava muito de ler. Gostava muito de ver, ouvir, de escutar a vida, como todos nós, afinal. Mas gostava de escrever já. Mas não pensava ser escritora. Gostava. Era um gostar de criança. Pensa primeiro nos assuntos dos livros ou quando se está a escrever. É natural que eu pense primeiro nos assuntos, não para ir escrever um livro, mas porque vivi esses assuntos, vivi. Quando vou escrever, já há alguma coisa ou muito que já foi sentido dentro de mim, não é? Já vi, já acompanhei e pude ter a força suficiente para lhe dizer o que senti, o que vi. E creio, muitos de vocês me ajudaram a ver, a escrever. Eu não digo para vós, mas convosco. Foi realmente a presença dos alunos, dos jovens, que me deu o começo de escrever para vocês. O começo e depois a continuação. Matilde, porquê é que nos seus livros fala sempre em paz e alegria? E alegria? É uma forma de pão, é como quem tem fome. E realmente, eu tive sempre muita fome de paz, de alegria e amor. É uma resposta a essa fome. Gosta de ler o que escreve? Às vezes, não, não gosto. Dá-me a impressão que foi escrito por outra pessoa, ou que eu escrevi. Parece estranho. Mas, outras vezes, eu gosto de ir ler e ver que essa tal outra pessoa escreveu qualquer coisa que eu ainda não vou rasgar. Claro, pois o tempo é que dirá o que fica ou o que não fica para os leitores futuros. Ontem, lemos uma poesia na nossa sala. Gostava de ir vê-la? Ah, gostava, com certeza. E olha que ver poesia é muito importante. Era uma vez uma boneca com cabeça de loiça muito conservadinha, que foi para um museu para detrás de um vidro. Numa prateleira estava. Esperava muito quieta, todos os dias, menos à segunda-feira, que os visitantes a fossem visitar. Ela nunca se ria. Isso não. Olhava muito fixa para os sapatinhos que lhe estavam muito apertados e ouvia dizer Olha, esta é tão linda, autêntica, tão antiga. Será do século XIX? Pelo vestido parece. A boneca, isto é cá para nós, sabia em que século é que tinha nascido, mas não dizia nada a ninguém. Só olhava para os sapatinhos brilhantes que lhe apertavam os pés de massa cor-de-rosa. E um dia chorou. Pelas faces de loiça, deixou cair duas grandes lágrimas de dor. E os visitantes diziam ao ver-lhe duas lágrimas. Esta boneca até chora. Deve ser tão antiga. Deve ser de valor. E ela, coitadinha, nunca pôde dizer dói-me tanto os meus pezinhos. Tirem-me os sapatinhos. Salmira, talvez não seja nome de boneca, mas a boneca chamava-se... Chama-se Salmira. Vivia muda e imóvel numa cadeira de sal, encostada a uma alufada cor-de-mel. Um aborrecimento de vida. A Raquel, a sua dona, não tinha licença para com ela brincar. Tão linda! Se cai no chão, parte a cabecinha de porcelana e as mãozinhas de massa. Raquel, coitada, começou a olhar para a Almira como se ela fosse uma estreia. Distante. Se não convivia. E a Almira, embora tivesse pena de não conversar com a Raquel, acabou por a esquecer. E a Raquel também quase esqueceu a boneca. A Almira conversava com a almofada cor-de-mel. Sabes, almofada, tu és muito bonita, muito malzinha para me encostar, mas eu não saio daqui. Desde que me ofereceram como prenda a Raquel quando ela fez cinco anos, Como o tempo passa? Exclamou a almofada com um gosto de suma à unha. Cada vez mais mole, mais cor-de-mel. Calcula! A Raquel já tem dez anos? Já não tem cinco? É verdade! Como o tempo passa? Concordou a Almira numa conversa aborrecida de pessoas que têm pouco que dizer. De repente, a boneca pensou alto. Qual o tempo? Qual o passa? Como o passa? Cinco anos, desde que vim da conclusão parada daquela montra de brinquedos e não tem... Que horror! E abandonou-se e encontrou a moleza da almofada cor-de-mel. Naquele momento, chegou à sala à avó da Raquel com um espanhador que apenas às vezes na mão direita muito erguida. Muito atarefada, parecia um maestro a dirigir a música, nem ouviu uma palavra sequer da palmira com a almofada. Que pó! Que pó! Esta casa precisa de arejar até chegar a pó. Esqueci-me de dizer que a palmira e a almofada viviam numa sala muito bonita, cheia de sofás, de jarras solitárias, de ziplos, molduras com retratos de meninos, meninas, senhoras, senhores de todas as idades, a sorrir ou muito sérios. Esta casa precisa de arejar, gritou novamente a avó muito excitada. Arredou os reposteiros de veludo, um pesadelo de veludo que tapava à noite o sol e o dia e abriu a larga janela de par em par. Bom, deixou-a só a arejar e já volto, disse à avó como se estivesse a conversar com alguém e, na verdade, conversava com ela própria. Saiu em paz e os miodinhos, tic-tic, apetufados e deixou-o esperador de penas azuis no sofá onde estava com a almira que encostava a almofada cor de mel. Sabe-se lá porquê? Deixou-o ali. Bateu com a porta da sala para o ar de alumínio lá para dentro. Para onde havia correntes de ar? É que não. E até tinha razão. Palmir olhou com os seus fixos olhos de vidro para a almofada e para os planadores. E até então era um desconhecido e para a janela aberta de par em par cheia de sol. E os olhos de Palmir amarotos sorriram para a almofada e para os planadores que tinha sido comprado no shopping. Mas era made in China. E se nós felicíssimos próximos? Era tão bom! Gritou-te a almira. De repente tenho voz. Afinal tenho voz. Quando se fosse o bem do amigo o espanador abenou as penas felicíssimo. Ele a saber do pó. Voar! Que bela ideia! Vamos! Bela ideia! Vamos voar! O primo ajuda! Gritou a almofada porco-mel. Chamava o primo aos planadores porque ela por dentro de mistura com a suma a uma devia ter muitas penas. Vamos! Disseram os três. Ao mesmo tempo. Afinal os três tinham voz. Vamos! Agora ou nunca! Gritou-te a almofada com o gosto comendo! E a boneca sentou-se na almofada pegou-nos o espanador com as mãozinhas de massa e no abrigo fechado os três fugiram pela janela fora. Palmeira, almofada e espanador. Nos primeiros instantes mal desequilibraram o ar. Mas depois um ventinho bailador ajudou e voaram alto. Muito alto por cima de prédios altos prédios baixos que estes são topos parabólicas por todo lado supermercados que pareciam elefantes de cimento torres e igrejas algumas chaminés estátuas mudas a olhar em bandos de pão e cada vez subiam mais quase eu tocando um avião que saia agora ao porto gritava a Palmeira como vamos os três sem cair ó almofada cor de mel com a mão escorrega assim sentada pelos ars o vento ajuda o primo espanador ajuda vai na direção do vento com o madrela no ar esclareceu a alofada ajudo ajudo gritava num assoluto apenas o espanador entusiasmadíssimo lembrado do tempo em que fora pássaro na China um só pássaro não muitos até e voaram os três voaram pulsares fora voaram tanto que a cidade já ficava longe perdida e cinzenta e agora? perguntava a Palmeira com voz subida aos companheiros bem a noite eu só conheço a noite da sala da luz elétrica dos abajos nem parecia a mesma Palmeira da partida pela janela fora tenha medo deixa lá não te importes Palmeira e tu prima almofada também pareces tão assustada tão envergonhadinha sabem que as minhas penas já voaram em pássaros vivos não se preocupam mas eu compreendo ter medo é natural olharam para baixo para a terra viram uma mancha ver de pinheiros verdes que com o nascer da noite iam ficando escuros sombrios onde estamos? procurava Palmeira com susto será um pinhal? perguntou-lá almofada cor de mel até o cheiro chega cá acima? comentou o expandador que devia estar farto do cheiro a pó é um cheiro verde acreditem vivo que caímos? gritaram todos a um tempo cheios de medo desciam desciam e o vento manso muito baixinho foi empurrando aqueles três companheiros da vida e se mesmo pousares muito lançamento os três pousaram nos ramos de um pinheiro bravo gritaram todos ao mesmo tempo que alívio finalmente todos os ramos do pinheiro que poesaram e dos pinheiros vizinhos estremeceram pastos que se tinham recolhido para dormir estremeceram mas não levantaram o fogo o sol longe já se esconderá adormecido no grande mar do horizonte a lua ia descer pálida sorrindo misteriosa deixava cair espigas de luz escutava-se o silêncio as estrelas todas as constelações em silêncio cantavam no céu os três amigos palmira almofada espanador tinham som iam dormir também e acordariam pela madrugada o acordar transparente transparente da madrugada e continuariam a voar pelo céu por o mundo na cidade já tão longe Raquel e a avó estariam à janela os cotovelos apoiados no parapeito distraídas conversavam não sei da palmira só me a pessoa como a Alice lembra-se a avó da Alice no país das maravilhas perguntou preocupada à Raquel lembro não sei se mulher mas onde é que se bateu numa barriga um espanador onde é que eu o deixei faz-me tanta falta que cabeça abrida respondeu a avó e ambas continuaram à janela os cotovelos apoiados no parapeito sossegadas à avó e a Raquel sem saberem de quê sorriam sorriam uma para a outra à janela apoiadas pelo amor do sol talvez esquecidas da palmira e do espanador e ainda mais da almofada afinal não esperavam nada sorriam uma para a outra como se ao mesmo tempo tivessem descoberto um segredo que só é da cifra e talvez o solvessem também os povos os pardais da cidade e na primavera as andorinhas as andorinhas vivi com autenticidade vivi com verdade quis dar o que podia dar o que pode dar